1, 2, 1, 2, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo, e olha que coisa bonita, parece uma pinturinha, muito bem feita. Home service. Momodora, Riviera Undertale, olha, legendada, começar, cacete, ele tinha configuração. Home. Home. Sinto muito mais perto da cidade que isso, será muito risco. Ele volta os Together Mail. Um, dois, um, o mesmo resultado que ele foi passou, Ela luta com uma folha Rola Olha Tem Tá tunado aqui Ah, eu posso Ó Tá bonitinho, ele tá bacana Castelvânia Na vida Ó Até agora tá massa Perdi ali um sanguinho ali Porém recubero Interessante Ah, para salvar Que legal, véi Olha só, realmente Lembra muito os joguinhos 2D da época Ah, ela tem um Ah, entendi Passar esquiva por dentro dela Ah, tá Ai, cacete Caraca Uma vez só também Se eu cair Acabou Ih, eu vou lá atrás Deixa eu ir lá Essa folhinha dela Envenenada Como é que eu paro esse Vídeo na minha Ah, para Ai, cacete Ai, cacete Toma Aqui não Perdi Perdi Errado Será que é o que? Acho que eu volto Acho que eu volto Opa Não sei como é que faz Para encher Levarem Opa Cê Enche o sangue Já não tô nada Fiquei Pra caça De gente Pra pular no laço Aqui Ah, eu quero ver o chapão Puta Tá boazinho demais Essa bichinha Falar Eu não tenho nada Para atar com você Vai embora Nossa senhora Pois é Pois é Opa Bichinha tentado Nossa senhora Ai, caçamba É fácil Também não Viu Acho que é fácil Agora Vou botar um fogo Aqui Achei Achei Chefão Aê Opa 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 Uuuh Só mais Sai Ava, sai comigo. Ah, eu morri. Caceta. Não é fácil, não. Vou dar uma vez aqui. Que suma, velho. O problema é só a chicotada que ele dá. Cara, mais legalzinho. Achei bacana. Esse foi mais um demo, bora pra próxima.